Música de Abertura Mano, eu tô aqui com o meu unicórnio Porque eu quero upar ele para o nível 3, mano Porque eu quero fazer o meu unicórnio crescer O meu pet lendário E eu tenho outra pet pod aqui de lendários Prontinha para ser aberto, mano E pessoal, eu quero muito uma raposinha Porque eu quero deixar o nome dela de Kurama Quem não sabe o que é Kurama Kurama é a raposa lá do Naruto Vou falar pra vocês que eu gosto muito de Naruto Muito de Naruto mesmo Até meu personagem aqui do PKXD É baseado no Naruto Olha aqui a setinha aqui, ó Tem a bandaninha do Japão Porque o Naruto é lá do Japão Tem a roupinha de ninja aqui, ó Porque o Naruto é o ninja E é isso mesmo, pessoal Eu curto muito o Naruto Então eu sempre tô fazendo coisa de novo Tem tipo um Okunai aqui, ó Uma shuriken aqui atrás, ó Muito legal mesmo, pessoal E mano, no vídeo de hoje A gente vai ver as melhores casas Aqui do PKXD, velho E aí a gente vai procurar uma casa com bastante, bastante, bastante like mesmo Qual será a casa que a gente vai encontrar com mais likes aqui no PKXD? Eu não sei Mas quer saber de coisa de like? Eu quero ver se vocês são rápido mesmo Muito rápido, muito rápido E consegue deixar o like nesse vídeo Antes que eu abra o patch pod lendário ali Que pode vir um patch que a gente ainda não tem aqui no PKXD Beleza, pessoal? E se você não é inscrito Vai se inscrevendo aí, hein, mano? Não demora muito não Se inscreve agora É só clicar aqui embaixo Na caixinha vermelha É escrito inscreva-se Ou aqui do lado aqui, ó A setinha do mouse aqui, ó Aqui no cantinho Se você não tiver Se você tiver no computador Vai aparecer um rostinho aqui com a minha imagem Só clicar em cima dela E já vai aparecer o botãozinho de inscreva-se Você clica aí E se inscreve no meu canal Que a gente tá indo rumo A 10 mil inscritos aqui no PKXD Então O desafio do like vai começar agora Em 3, 2, 1 Vai, 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 vai Cliquei pra abrir E eu cliquei e abri Pronto, pessoal O desafio do like já foi Comente aí se vocês conseguiram Fazer o desafio do like aí Deixar bastante like aí Nesse vídeo Então vamos abrir agora 1, 2, 3 e pô A raposa Eu não acredito A raposa, pessoal Mano Eu tô muito feliz Não acredito, mano Vocês deixaram tanto like Mas tanto like mesmo Que veio a raposa, mano Nossa senhora Eu tô muito contente, velho Com a raposa A gente completa os 3 pets lendários Aqui do PKXD, mano Olha, deixa eu mostrar pra vocês Caraca, como eu tô feliz, ó Ela é raposa Ela é lendária Ela é brava, mano E eu só tenho lendário brava Porque, ó O unicórnio Ele também é bravo Olha só A personalidade dele é brava E olha aqui, ó Pessoal Tenho um unicórnio Tenho Dois pets De pantera negra E tenho a raposa de fogo Mano Graças a vocês Que conseguiram Deixar muito like aí E agora eu tenho A raposa de fogo E como prometido Eu vou trocar o nome dela Para Kurama Mano Vamos lá Vamos lá Porque agora eu tenho a Kurama Nossa, tô muito contente Muito contente mesmo Nem sei como é que troca o nome aqui agora Aqui, ó Trocar nome Já tinha esquecido De tanta felicidade que eu fiquei Aqui, ó Kurama Boa Kurama É a raposa Opa, que isso? Pronto Kurama Beleza Vou deixar aqui minha raposinha De nove caudas Que na verdade só tem uma Aqui no PKXD E é isso, pessoal Agora vamos ver as casas aqui E procurar a casa Que tem mais like, mano E a casa que tiver mais like A gente também vai deixar Um likezão na casa, né? Lógico Óbvio, né, pessoal? Vamos ver a casa do Jú Do Júnior Tem quatro likes Não, mas só a casa Com mais like não A gente vai deixar like Em todas as casas, mano Quem sabe sua casa Não tá aqui, né? Vamos lá Casa da Vitória Tem dez likes A casa da Nina Tem um like Agora tem dois Agora vamos ver A casa do Fofo Tem dois likes A raposinha já tá querendo água Raposa Eu já vou deixar like Já vou deixar like Ó Já vou dar água pra você Já, ó Trinta e cinco curtidas Na casa do Bruno A casa que tiver mais curtida A gente vai entrar nela, beleza? Tem cinco curtidas aqui Na casa da Alice Linda Alice Linda, né? Tem 278 na minha casa Vamos ver aqui Será que minha casa aqui Tem mais like, mano? Casa do Gugu aqui Não tinha nenhuma Mas agora já tem O Fidelão deixou o like pra vocês Aqui, ó Na casa do Duca aqui também Agora tem like Mega Tubarão Tem dois likes Agora tem três likes Vamos seguindo Vamos seguindo Army BTS Ó, ela tá fã da BTS É uma Army Aqui, ó Tem dois likes agora Stair Stair Não tinha nenhum Agora tem um Jeremias Não tinha nenhum Agora também tem um Mano, eu vou falar pra vocês Que o pessoal aqui Acho que não joga Bastante tempo não O... O PKXD, mano Tem poucos likes Olha só Tô dando like aqui em geral Aqui, ó Alicalife Alicalife Nome diferente, né? Parece que é de outro país Alicalife Mano, eu acho que minha casa Não, não é possível Minha casa C Aqui tem mais likes Né, mano? Aqui, ó Sete curtidas na Samuca Como é que é? Snowflake Acho que ele gosta Daquele sucrilho, né? Luísa Aqui, ó Tem dois likes agora Vamos seguindo Vamos seguindo Souza Tem zero likes Agora tem um Do Fidelis Uou Agora tem uma casa foguete ali Que pode ser Que essa casa foguete Tenha mais likes Aqui do meu mundo Do PKXD, mano Agora vamos ver A casa do Samuel Aqui, ó Quantos likes tem? Tem nenhum like Agora tem um Casa da Carla Tem quantos likes? Tem seis likes Agora tem sete likes A casa do Manuel Não tem nenhum Tem uma Boa E agora A casa foguete Da Mônica Nossa, a Mônica É muito estilosa Vamos ver 119 likes Mano A minha ainda Tem mais likes Do que a casa da Mônica Mas É porque Nós youtubers, né? O pessoal gosta de ir lá Na casa lá e deixar bastante like Então é por isso Mas A casa que teve mais like Aqui do meu Do mundo Aqui do meu mundo Foi a casa da Mônica Então Vamos entrar na casa dela, né? Pessoal Oh A Mônica Tá editando Não é possível, velho Só porque a gente Ia entrar na casa da Mônica A Mônica Tá editando Pessoal Então vamos lá No centro rapidinho Vamos lá no centro rapidinho Ver quem tá aqui Pra me dar água Pro meu pet Rapidinho E a gente já volta lá E tenta ver a casa da Mônica Pra ver se ela Vai deixar a gente entrar Ou não Pessoal Se não der pra entrar Não tem problema No próximo vídeo Que a gente fizer De casas com mais like A gente vê aí A gente vê qual é a próxima casa Que vai ter mais like Aqui no PKXD, mano E comente aí embaixo Quantos likes tem sua casa Aqui no PKXD, mano Eu quero saber aí Quantos likes tem a sua casa No PKXD, beleza? Então deixa eu voltar lá Com a Kurama E ver se Se ela vai liberar pra gente A casa pra gente entrar Mano Vamos tentar lá de novo Kuraminha Eu quero crescer você também Junto também Com o Unicórnio Beleza? Eu quero deixar todos vocês Com o nível lá em cima Mano Deixa eu ver aqui Se ela vai deixar a gente entrar agora Boa, pessoal Pensei que ela não ia deixar a gente entrar Uou Que linda casa Mano Olha só Eu não tenho a casa O louco, bicho Ela tem o item exclusivo aqui Que é o Pula Pula Ela tem o Pula Pula exclusivo Pessoal Esse daqui é a promoção Que se você clicar aqui É a Cyber Week Você clica E aí você vê as ofertas Não tá dando porque eu tô na versão do computador Aí ele não dá uma bugadinha Mas aí se você comprar qualquer coisa Com dinheiro real Você ganha esse Pula Pula exclusivaço Aqui do Do PKXD Mano Muito legal mesmo Muito legal mesmo Aí A casa dela Que foi a casa Foi a melhor casa com mais like Casa da Mônica Né, pessoal? Olha lá Ela tem a Picape do DJ Tem o Pula Pula exclusivo Isso quer dizer que ela tem a casa abalada Isso é bastante divertido mesmo Bastante divertido, mano Agora aqui um printzão Prontinho Tirei o belo de um print Aí pra fazer A thumb Aqui do PKXD Beleza, pessoal? Então é isso Espero que vocês tenham deixado Espero que vocês tenham deixado Like também, né? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe bastante like E não se esqueçam de se inscrever no canal E ativar o sininho, pessoal Tô indo nessa Falou e fui Abraço, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!